Fernando de Pensilvânia nos Estados Unidos tá dizendo, existe algum tipo de sondagem do América pelo Fábio? Segundo o América, não há nenhuma proposta, nada oficialmente feito por goleiros neste momento, ao contrário, né? Goleiros foram oferecidos. Não sei se o Fábio, eh, até pela questão salarial, eu acho que o Fábio seria uma boa, né? E qualquer clube, eu não sei qual que é o interesse também dele, se é de continuar jogando, se é de se aposentar. Ele ainda não falou, na verdade a gente não ouviu o Fábio, né? O Fábio não se propôs, não foi por falta de procurar, mas ele ainda não se propôs a falar, ele tá meio que assimilando ainda essa situação óbvia que foi, realmente eu vou continuar dizendo aqui da forma como foi feita, um tiro no pé. Segunda-feira da Raposa com expectativa para o anúncio do goleiro, né? Afinal de contas, Rafael Cabral já está em Belo Horizonte, goleiro que pertencia ao Reading da Inglaterra, rescindiu o seu contrato, veio pra BH, atleta de trinta e um anos, expectativa agora é pra assinar contrato, pra ter a confirmação a qualquer momento do seu vínculo então com a Raposa. Após a saída do goleiro Fábio, com novecentos e setenta e seis jogos, ficou aberta esta lacuna pro técnico uruguaio Pesolano, que vê então no Rafael Cabral, agora a missão de assumir a sua meta. O Rafael que surgiu nas categorias de base do Santos, ele até atuou pelo profissional em dois mil e dez, foi campeão da Libertadores em dois mil e onze e acabou vendido ao Napoli em dois mil e treze. Ele até chegou a passar por outro clube na Itália, passou pelo Sampdoria e de lá saiu para o o Red na Inglaterra e há dois anos então ficou por lá e rescindindo o seu contrato, vem pra Belo Horizonte. Em reserva na equipe da Inglaterra, por isso até motivou, acredito, ele vir pra BH e ser protagonista no Cruzeiro. Falar com o Léo Simonini sobre o goleiro Rafael Cabral Simonini. É um nome pra você que pode cumprir mesmo esta missão de ser agora o titular no gol do Cruzeiro? É, eu acredito que foi um nome que a diretoria agiu bem aí ao encontrá-lo, né? Tinha muito tempo que a gente ouvia falar esporadicamente dele, principalmente depois da saída do futebol italiano. Ele não teve tanta sequência assim na Europa, né? Desde 2014, né? Se eu não me engano por lá. Mas na última temporada pelo Reding, ele foi bem, foi titular da equipe. Aí uma lesão, ele atuou em muitas partidas, mais de 40 jogos. Aí uma lesão aí nessa atual temporada que o fez perder a posição. Aí pensando nisso, já com 31 anos, já com uma experiência larga na Europa e essa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro pra vestir uma camisa como essa do Cruzeiro, eu acredito que ele colocou isso na balança e viu que pode também construir a sua história aqui no futebol do Cruzeiro, né? A gente não lembra dele atuando, né? Eu não me lembro dele atuando na Inglaterra, como ele tá atualmente, mas pelo histórico dele de títulos e tal, e tá esse tempo todo na Europa, né? Eu acredito que pode ser um bom nome aí pra suprir a ausência do Fábio. Ele já chega com essa grande responsabilidade, mas não é nenhum garoto, né? Já tem 31 anos, já tem experiência de títulos, foi campeão com o Santos, ficou tanto tempo fora do país, eu acredito que ele pode sim conseguir suprir essa ausência. Não é um nome desconhecido, né? A gente fala assim, que poderia ser uma situação que poderia complicar pra esse goleiro que viesse, né? Se fosse um nome desconhecido ou com pouca rodagem, mas como já chega um goleiro com um pouco mais de bagagem, esse peso já diminuiu, já diminui um pouco e o próprio torcedor do Cruzeiro já já tá o abraçando, né? Já tá aceitando a ideia aí de não ter mais o fardo e já tá contando com com o Rafael pra suprir essa ausência, essa lacuna aí do clube. E neste momento de Mara Oliveira acontecendo na CBF o sorteio da Copa do Brasil. O Paulo Duarte tá até ajudando a gente. O Cruzeiro vai enfrentar o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil. Olha. E quem passar nesse confronto enfrenta é tum tum, é tum tum, tum tum no Maranhão. Ah, gente. Ou então volta redonda do Rio de Janeiro. Sabe que eu amo Copa do Brasil, tá? É, amo mesmo por, exatamente por essa coisa, né? Traz o tum tum pra jogar contra o Cruzeiro. Não, eu acho que é mostrar a verdade do futebol, sabe? Léo, Léo. É muito mais, né? Do que esse centro sul e sudeste, né? É, eu sempre falo. Por outro lado, né? Não tem o gol qualificado fora de casa, mas a primeira fase é jogo único, né? Então o Cruzeiro vai jogar fora de casa e como ele vai estar na condição de visitante, ele vai jogar pelo empate. Claro. Cruzeiro que vai enfrentar o Sergipe na Arena Batistão em Aracaju, aliás, mesmo lugar onde o Cruzeiro enfrentou confiança na série B. Então já não tem boas lembranças aí desse estádio, não. E o e o Paulo tá me lembrando aqui que dois mil e o Cruzeiro enfrentou o Sergipe também na primeira fase da Copa do Brasil, naquela oportunidade eram dois jogos, né? E de volta. E venceu os dois jogos, um a zero no primeiro jogo e sete a zero no segundo jogo do Mineirão em dois mil e cinco. Daqui a pouco a gente fala de outro Cruzeiro, é o Cruzeiro Sub-20 na Copinha, e esse Cruzeiro tá indo muito bem. Ah. Vamos pro destaque final do Cruzeiro, Ju. Vamos, vamos, Cruzeiro. Hoje tem Cruzeiro na Copinha, hein? Daqui a pouco, às três horas da tarde, na cidade de Porto Feliz, o Cruzeiro vai enfrentar, ou melhor, no estádio, Porto Feliz, o Cruzeiro vai enfrentar o Desportivo Brasil, jogo às treze da tarde, oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem passar deste confronto entre Desportivo Brasil e Cruzeiro encara São Paulo ou Vasco, que vão se enfrentar hoje também pelas oitavas de final, às oito horas da noite. Por falar em oitavas da Copinha, ontem tivemos a classificação do América, o Coelhãozinho fez cinco a dois pra cima do Novo Horizontino. Belo time do América. Belo time. Novo Horizontino que eliminou o Grêmio, aliás, eu vejo muito da conspiração, viu? Porque perdeu muitos jogadores, até mesmo para o profissional, né? Que os jogadores que vão disputar o Mineiro já estão treinando aqui no CT, Lana Drummond, não foram para a Copa São Paulo e mesmo assim o Ilan Batista fazendo um bom trabalho lá no América, assim como o técnico Mário Henrique no Cruzeiro. Aliás, o Pesolano que já disse que tá observando esta copinha e que pretende aproveitar alguns jogadores. Timara Oliveira, é isso, até amanhã.